E você e o Marcelo? O que que tem? Quando vocês vão se resolver? Não sei. Por que que você não chama ele pra conversar? Daí você pega e fala quando você tá chateada que... A conversa não resolve o nosso problema, Poliana. A situação é muito mais complicada do que você imagina. Mas vocês se gostam tanto. O que que o amor de vocês não vence?